Policiais rodoviários federais, na manhã de quinta-feira, em ronda pelo bairro Pirajá, suspeitaram do veículo Hyundai com placas afixadas ELW 5491, que estava estacionado de frente a uma oficina mecânica. Segundo os rodoviários, ao realizarem uma abordagem, constataram que a numeração das etiquetas, vidros e chassis estavam adulteradas. No momento da vistoria no motor do automóvel, que se encontrava em uma retífica para conserto, a equipe constatou que se tratava de um veículo clonado e que a placa original era EOM 9679 São Paulo, pertencente a outro carro roubado na capital paulista. O condutor, identificado como Antônio Rosinaldo Pereira Conceição, de 37 anos, o veículo, há dois anos, na cidade de Codó, Maranhão. A ocorrência foi encaminhada para o 2º Distrito de Polícia Civil, em Caxias.